Vem chegando a Academia de Niterói Vem minha escola, alegria, alegria com o povo A euforia invadiu a nossa festa Somos com o povo, todos juntos vamos nessa Simplicidade, alegria e valores É a sinfonia que vê luz das nossas cores A euforia invadiu a nossa festa Somos com o povo, todos juntos vamos nessa Simplicidade, alegria e valores É a sinfonia que vê luz das nossas cores Vou imaginar, imaginação A beleza da arte é o seu tesouro E aí? Com dedicação A estrutura se moldando pouco a pouco Até seu olhar É como o negro e parece não saber nada Deslumbra, admirar A teimosia de uma mente tão ousada Seja em pano, papel ou lamê A criação pode tocar você O barro reflete o espelho Do cansaço do seu dia-a-dia Com suas luzes brilhando metal e radia Protegido pelos santos Pintei uma cor de verde branco Eu moldei uma história em retalhos Pra cubano desfilar Mostrando a cultura popular Viajando, viajando De um sonho uma arte vou criar No céu brilhando No céu brilhando No universo de fibas a voar Muros cobertos de branco Com tantos desejos não proporcionais Pois neles estavam os cantos De homens meninos banais Com santas, tantas poesias O mestre brindou A doce imaginação De onde vem a grandiosa inspiração A euforia invadiu a nossa festa Somos cupango, todos juntos vamos nessa Simplicidade, alegria e valores É a sinfonia que meluda as nossas cores A euforia invadiu a nossa festa Somos cupango, todos juntos vamos nessa Simplicidade, alegria e valores É a sinfonia que meluda as nossas cores Vou imaginar Imaginação A beleza da arte é o seu tesouro Beleza, beleza, beleza Com dedicação A estrutura se moldando pouco a pouco Abre o seu olhar É como o levo e parece não saber nada Desde o lugar de mirar A teimosia de uma mente tão ousada Seja em pano, papel ou bem A criação pode tocar você O barro reflete o espelho Do cansaço do seu dia a dia Com suas luzes brilhando o metal e radia E aí? Protegido pelo Santos E aí? E aí? Maravilha! E aí? Maravilha! E aí? E aí? Muito obrigado! E aí? E aí? E aí? E aí? O céu brilhando, o universo de fibas a borrar Muros cobertos de branco, com tantos desejos não proporcionais Pois nem estavam os cantos de homens meninos barais Com tantas poesias, o mestre brilhou A doce imaginação, de onde vem a grandiosa inspiração A euforia invadiu a nossa festa, somos com o banco todos juntos Vamos nessa, simplicidade e alegria e valores É a sinfonia que reluz as nossas cores A euforia invadiu a nossa festa, somos com o banco todos juntos Vamos nessa, simplicidade e alegria e valores É a sinfonia que reluz as nossas cores Imaginação, a beleza da arte é o seu tesouro Com dedicação, a estrutura se moldando pouco a pouco Até seu olhar, é como o livro e parece não saber nada Reis no 위해, lembra de mirar A denuncia de uma mentira tão ousada Calma no papel ou amei A criação pode tocar você O barro reflete o espírito De que? De que? O cansaço do seu dia a dia Com suas luzes Brilhando o metal e radia, protegido pelos santos Virei uma cor de beijo branco, eu bordei Numa história em retalhos, pra com o banco desfilar Mostrando a cultura popular, protegido pelos santos Virei uma cor de beijo branco, eu bordei Numa história em retalhos, pra com o banco desfilar Mostrando a cultura popular, viajando Viajando, um sonho no mar te vou criar No céu brilhando, o universo de fibas a borrar Muros cobertos de branco, com tantos desejos não proporcionais Pois nem estavam os cantos, de homens em Milo Parais Com tantas poesias, o mestre brindou A doce imaginação, de onde veio a grande hora inspiração A euforia invadiu a nossa festa Somos cubano, todos juntos, vamos nessa Simplicidade, alegria e valores É a sinfonia queถiu as nossas cores A euforia invadiu a nossa festa Somos cubano, todos juntos, vamos nessa Simplicidade, alegria e valores É a sinfonia que清楚 as nossas cores Obrigado.